Easy Help, quer saber por que vende muito? Conta pra gente. Comunidade total pro cliente, há mais de 10 anos no mercado, assistência técnica própria. Eu monto a configuração de acordo com a necessidade do cliente. Eu tenho equipamentos à pronta entrega, mando entregar na casa do cliente, monto o equipamento. Sem custo? Sem custo adicional algum. É por isso. E equipamentos com DVD também, né? Equipamentos com DVD. Pra transformar seu computador no cinema. Cinemão em casa, dá uma olhada no pacotão que ele montou pra você. É um Pentium 3800 já com DVD, o que mais? Com DVD, monitor de 15 polegadas, acompanha a impressora da HP, também caixinha de som subwoofer, teclado multimídia, mouse, olha que bonito. Tudo isso daí por R$ 1.899 à vista, ou você pode financiar em 0 mais 24 de R$ 131,68. Você leva o equipamento agora e começa a pagar a primeira daqui 60 dias. Bacana. Aqui na Easy Help, tem um presente bem importante aí pra dar pra alguém especial, o Palm é um presentão, não é mesmo? Fala a verdade. Computador de bolso, né? Bárbaro. Eu adoraria ganhar de Natal. Eu tenho certeza que você sabe quem gostaria também. Então vem buscar o notebook, também é um outro presentão bem bacana. Portanto, olha, três endereços pra você, essa loja aqui. Avenida Conselheiro Carrão, R$ 3.190. R$ 6942,4099. Rock Petroleum Junior, R$ 519. R$ 5183,3435. E também Avenida Interlagos, R$ 3698. Telefone lá é R$ 563,18840. Vem comprar o seu computador com DVD aqui na Easy Help Informática. É tudo a pronta entrega. Eles vendem muito, algum motivo tem, vem descobrir. Vem pra cá. Vem tá? Vem.